O que é que é que é o Alvaro Rodrigues? O ou É ele que está no corner, e ele que oferece um balão de but! Para a abertura do score, ele é signou Yosco Gvardiol! O Internacional Croate, que dizemos que ele foi convoitado pelo Real para a próxima saída! Não aconteceu face a Schleier, e isso não passará para ele. Face a Koukou, Courtois, que é saída, mas que é eliminada! Koukou, atrás, que não encontra o pequeno filet exterior. Não tem que ter atenção, porque Asensio... Asensio, em retrait, ele havia visto Aïdara, que vai poder enrôler pied gauche. Bien sûr que ele vai poder enrôler pied gauche! E a mão de Thibaut Courtois, que sai esse balão! Thibaut Courtois, muito... Em retrait, ele havia visto Eduardo Camavinga, que foi projetado. Entrée de surface de réparação, David Rahome, que vai poder centrar, Rahome, primeiro poteau... Lávou de Thézé! Ele será provavelmente o centro de Simakon. Des gols, que n'apparaissent que tropeu na primeira página do jornal. André Silva, com ainda soluções. Esses são quatro presentes na área de réparação. Então, se a gente se aplica, tem que terá danger. O que não parece a Asensio... Atenção, ele vai para terminar! E ele vai para 2 a 0! 18 minutos, apenas no tableau de afixão da esta reunião! E Leipzig está em frente... ...de frapper... Ele vai defender muito baixo, Meti Leper, ainda com Aïdara. Aïdara, 2ª chão! Então, o Real mener esta saison, ele já está chegando. É brillante! Corneiro de Soboschlai, que chante vibro para sua equipe. Atenção Rodrigo, Kamavinga, para tentar conserter... Rodrigo, dentro de espaço. E Vinicius, ele vai poder frapper... ...o extremo! É, isso seria um corneiro... ...cêder o controle, para tentar sofrer um pouco de tempo. Centro e obter o corneiro, porque Lucas Vazquez... ...panicou... ...que são feitos para s'entendre, lá, encore uma vez... ...mai, mas, vai chegar... ...avem as soluções ainda presentes, em ombro... ...Então... ...Tondi Kros... ...se está estrapeado para Brasvich... ...Drilein... ...dãs lé contres... ...un Konquistão... ...avec Vinicius... Ele vai desfiar frente a Ida, com a vinha de la frente, ele não parviene a s'imposar, e isso pode aproveitar, a Forsberg, porque, encore uma vez, Boto, não foi exatamente para o ponto, pênalti, e depois, a reprise de Vinicius, instantânea, Blasvich, ele ama a frição, a título conquistante de um joguinho formado ao meio, então, ele pode ter mudançado, principalmente com os lados, com Fernand Mendy, ele pode ter mudançado para a recuperação, ele pode ter mudançado para o claleur, para sair de um registro exclusivo para ir conviver, então, Rose, no espaço, que se bat, ele vai para o Lucas Vazquez, relançado, com o Cimaclan, no espaço para o Cristófão, ele vai ser um pouco mais aise, ele vai ter mudançado, ele vai para o Lucas Vazquez, a l'opposé, Vazquez, ele vai poder centrar, com a palha, vai-t-il ser um passeiro decisivo, agora, por que não, por que não, esse balão lá, o Cristófão Koukou, no standard de sa saison da última, uma período difícil, Camavinga com um pouco de réussite, com a recuperação de Lucas Vazquez, mas Vinicius que vem trouvendo, Vinicius é excelente com Rodrigo, ele vai poder entrar, o Rodrigo, a parada de Blasvich, a primeira verdadeira reação, na primeira reação, ele vai ter em conta, ele vai ter para o momento, ele vai entrar na sua parte de réparação, trouvendo Vinicius, e a redução de l'écart, porque esse Real lá, esse Real lá, não sabe... ... e Sobo Schlai, mas que não hesite a venha se reaxer, mas para o momento, se você não quiser saber, 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 se você não quiser ver os olhos, a esquerda, um... 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 Não tem muita justaça para o tempo, Lucas Vasquez, Vinicius ainda, Rodrigo. Sur a gestão, estamos agora há algumas semanas de la Coupe du Monde. E atenção a esse ballão, com Vinicius. Ele tem um bom couto. Faute no Cémacão. E com o francês. Cristóvão Hencuncu, ele hesitou a enrolar. Ele preferiu encontrar o Bauslein. David se repassou. Raúl, ele é tirou. Ele é cortou. Ele vê muito menos de mudanças. A presença de Chouameni no timing. Timo Werner vai ser solicitado. Um duelo entre Allemãs. Werner, ele é cruzado. E ele fila apenas alguns centímetros do poteiro de Thibaut Courtois. Uma verdadeira ocasião. Vinicius, Vinicius. Fasar em baixo. Vinicius, sempre. Vinhicius. Que bem defendido. De lá parte da Saison. Que é o que ele fazia. Sa grande força à Monaco. Guardiola venu ao devan de Rodrigo. Asse lato. Onde de boas devemos desmarcadares. Ele fazia isso. Vinicius, o centro. Isso deve contrair o centro. Mais isso é contente para o centro. É certamente um segno. Há uma falta sobre Vinícius, que não tinha sido cinalado. Uma possibilidade, talvez, que não foi convertida pelo Brasileiro. No centro de Ascensio. Almo, ele vai enrolar. Ele vai enrolar, bem-sûr. Ele vai enrolar. Ah, ele vai ver... Diallo, em uma toucha. A conexão, esta vez, foi estabelecido. Edvinícius, que é passado ao meio de três jogadores. Encore um retorno parfait de Guardiola. Daniel Mo. Ele vai buscar, bem-sûr. O poteu opposado. E correr para a surface de réparação. E essayer de trouver as soluções. Oh, Werner para o 3-1, bem-sûr. Werner para o 3-1, bem-sûr. O Real em passe de Saint-Cliné. É uma situação inédita nesta semana. Graças a Timo Werner. Leipzig, em todo caso. Isto Ferrenkunku vai preferir s'avançar. Éliminou Militao. E tentou de trouver. Timo Werner. Um pouco perto do but. Tipo, ele vai preferir ir todo seul. Entrar na surface. Essai de déborder. Ele parvindo bem. Werner, no espaço. Não é muito bem. Um momento que lanço... Cuidado vai tecnol миллион! T косa foi revelada agora. Lá é多 demais. Ele se der格ia muito tarde. ocado saque que... Trêsam com a subida. Trêsam拉ад! Get that head up. Might be foul hooked. Get that head up.